Você pode reger, tá? Como o Destro rege, se você quiser, segurando a batuta igual eu estou segurando. Se você quiser inverter a batuta, não tem problema. Mas a maior questão que eu perguntaria, sempre perguntei para os meus alunos canhotos, é a seguinte. Sua orquestra está entendendo bem? Está saindo com clareza? Se sim, eu não vejo problema. O problema vai ser se você inverter a mão da batuta e não estiver saindo direito, tá bom?